Fala galera, beleza? Meu nome é Diego Morini, preparador físico da seleção brasileira de Taekwondo e hoje eu vou mostrar para vocês como melhorar a potência de vocês. Antes de tudo, não esquece de curtir e compartilhar o vídeo e de seguir o canal, isso ajuda muito a gente a continuar produzindo conteúdo. Agora vamos falar sobre como melhorar a potência no Taekwondo ou outros esportes de combate. A primeira coisa que a gente precisa entender é o que é potência. Potência, conceitualmente, basicamente é força vezes velocidade. Ou seja, o que quer dizer isso na prática? Eu tentar gerar o máximo de força possível na menor unidade de tempo possível. A potência é o que a gente chama de explosão na prática. Nossa, aquele atleta é muito explosivo, ele consegue gerar muita força rápida. Então eu consegui gerar o máximo de força possível, só que o mais rápido possível, isso é o que a gente chama de potência. E obviamente, todas as ações no Taekwondo ou nas outras modalidades de combate que são determinantes, ou seja, que de fato vão gerar pontuação, elas necessitam da potência. Então no Taekwondo, basicamente as ações que pontuam são socos e chutes. E para os socos e chutes pontuarem, eles precisam ser efetuados de forma explosiva, então eu tenho que fazer rápido e com o mínimo de força. Então, isso daqui eu preciso melhorar a potência para eu ter golpes mais efetivos. Então esse é o primeiro motivo pelo qual a gente tem que trabalhar a potência. E eu quero que vocês entendam primeiro o que é, e eu vou mostrar para vocês como melhorar essa capacidade. Eu posso melhorar minha potência tanto na sala de musculação, com exercícios mais gerais, como no tatame, com exercícios mais específicos, ou que imitam mais o gesto técnico da modalidade. O ponto tem como eu estruturo esse exercício, ou como eu estruturo esses treinos, com qual volume, com qual intensidade. Quando eu quero trabalhar a potência, quando eu quero melhorar a minha explosão, conceitualmente eu sempre tenho que fazer na maior velocidade possível. Seja um exercício de musculação, seja um exercício específico, eu tenho que tentar executar ele na maior velocidade possível. O segundo ponto determinante para estruturar um bom treino de potência é que eu tenho que estruturar uma quantidade de repetições ou intervalo entre séries que eu mantenha qualidade nos exercícios. Então o que acontece? Um erro comum é a pessoa estruturar uma série que a pessoa vai caindo a potência ao longo das repetições. No final dessa série eu já não estou mais melhorando a minha potência, eu estou trabalhando resistência de potência, mas eu não vou melhorar o pico da potência propriamente dito. Ou então as pessoas estruturam séries com intervalos muito curtos, onde eu trabalhei potência só na primeira série, depois eu já caí a qualidade. Então se eu não tenho qualidade no meu movimento, eu não tenho potência. Então esse é o erro mais comum que eu vejo as pessoas. Ah, eu estou trabalhando potência. Aí você vê um volume gigante e a pessoa está perdendo qualidade ao longo do ano. E o último item que eu queria abordar no vídeo de hoje é a questão da carga com que a gente vai trabalhar o treino de potência. Conceitualmente a gente pode trabalhar a potência com cargas altas, com cargas intermediárias ou com cargas mais leves. Porém, no Taekwondo, por exemplo, as ações da modalidade vão ter menos do que um segundo. Então um chute vai ter 0.5 ou até 0.3 segundos, dependendo do chute que você fizer. Então são ações muito rápidas, que eles não vão enfrentar a sobrecarga no início do movimento. A única resistência que eles vão enfrentar é no momento do impacto. Diferente, por exemplo, de uma ação de judô, de uma entrada de cadon, que vai ter uma duração próxima de um segundo, movimento completo. E eu tenho a resistência de pelo menos alguém do meu peso. Então você vê que a natureza da modalidade, ela vai influenciar em que tipo de carga, que tipo de treino de potência que eu vou fazer. Para o Taekwondo, é fundamental que a gente foque o treino de potência com ações com baixa carga. Ou seja, na musculação, se eu fizer meio agachamento com salto, ou agachamento com sub-explosiva, supino explosivo, eu vou focar os treinos com cargas leves. Isso vai ter mais transferência para as ações da modalidade para frente de dia. Espero que tenham gostado das dicas de hoje. Se você quiser saber sobre como desenvolver algum tópico específico de treinamento, ou alguma capacidade específica, deixa nos comentários que isso nos ajuda a selecionar temas e fazer mais vídeos e mais conteúdos para vocês. Não esquece de curtir o vídeo e compartilha ele com aquele amigo que precisa melhorar a potência. Abraço e até a próxima!